Oi, se inscreva no canal Renecrodilo e entre no nosso Discord. Foi pico, foi pico, foi pico. Caralho, filha da puta, aqui ó, aqui, não, 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 não dá pra jogar, pô, não dá, é impossível, velho, jogar, jogar direitinho no diamante, os caras, tipo, é porque a gente pensa, caralho, mano, pô, os caras são diamantes, eles sabem o básico do jogo, mas porra nenhuma, pô, os caras não sabem nada, eles são muito ruim, pô, Mano, eu prefiro ser platina do que ser diamante. Matou? Mano, que merda foi essa que eu fiz, cara? Mas ainda tá rápido. Olha, aprendi, rapaziada, vou usar, vou usar. Opa. Olha, mano. Parece que se eu falar português, você não responde. Então, mas aí se você perguntar uma coisa que eu posso responder, eu vou responder, você já pensou nisso? Tipo, você chega no meu chat e fala, Arthur, não sei o que, não sei o que, time de grasp. Você quer que eu leio? Não, porque ler eu provavelmente vou ler, mas você quer que eu responda? Beleza. O bicho curou tudo. Ele simplesmente curou tudo. Olha esse hitbox, chat. Olha esse hitbox, estão vendo? Olha o meu mouse. Presta no meu mouse. Olha o meu mouse. Olha o meu mouse. Olha o meu mouse. Eu quero andar pra lá. Tô atacando next. Olha o meu mouse. Olha o meu mouse, cara. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha esse braço, pô. Era muito grande, mano. Olha o que é. Dá pra dar ou não dá pra dar? Dona Florinda. Ai, 1x3. E já tomou HS o resto. Pode comemorar, pô, cão. Barcelô. Tomando um grau, pegou o meu. Foi isso aqui. Mas tá tudo bem. Porrada ali no mid. Nossa, muito... Nossa. O quê? Que? Que que foi isso, Riot Games? Puta que pariu. Eu não dei zonias. A gente conseguia matar assim das zonias. O quê? O quê? A Jinx deu um flash melee no cara e deu um canhão no cara? O dia, foda-se. Tem que, mano, passar pela mesma situação várias e várias vezes. Pra você ficar bom. E saber o que fazer nelas. Comprindo esse tempo. Não adianta. Eu conheço o papo de vocês. Vocês falam que tu não sabe porque é afundado. Mas aí, vocês vão lá. Vocês vão ver. Eu vou ver vocês. Vocês jogam dois games por mês porque vocês não suportam jogar long. Olha, eu tô sentindo que tem gente vindo da... Em vez de aqui, viu? Vamos ficar esperto. Eu tô sentindo aqui, mano. Aqui é um perigo. O pessoal vai bastante ali, tá ligado? É só se precaver, mano. Não era pra ter lutado isso. Me namora. Tá saindo aí, ué. Será que ele vem me caçar, mano? Se ele for bem... Nossa, ele lutou, Dedeco. Será que eu consigo... Clean a wave? Que isso? Morri. Ah, que que é isso, mano? Eu fiquei spamando os olhos. Eu fiquei spamando. Olha o tempo da minha morte. Zero segundos. Zero. Mano, eu fiquei... Na hora que ele pulou, já tava assim, ó. Com o dedinho. Como é que eu vou ter reação, mano? Olha o salamão, chat. Olha o salamão, chat. Eu queria aquele formato que vocês conhecem, né? Pra consumo. Importante dizer, né? Que essa tripa de colágeno, ela deve ser retirada do produto antes do consumo. O de 1,80 que é fatiado já é certo. Então não precisa pegar a fatia e ficar pro... Não pode comer! Meu Deus, a minha vida inteira eu comi esse bagulho, cara. Fudeu. Caralho, eu não sabia, cara. Mano. Se não der certo isso aqui é porque os caras tão dando ghost, hein? Vamos ver, mano. Imagina se vem o viego direto, velho. Vamos começar essa festa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, cara. Pra lá. Caralho, Jim. Olha aí, Jim. Nossa senhora. O Apelius não tanca, olha. O Apelius não tanca, olha. O Apelius não tanca, olha. Cara, o Apelius do lado dele esquivando. O Apelius não tanca. Ele saiu da mira, mano. Mostrarei a esses gatos domésticos o que são gatos de verdade. Ah, tem um mais nome aqui, velho. Cara, é muito bom você jogar com boneco há muito tempo. Porque você sabe exatamente o dano que você dá, tá ligado? Eu sabia que eu precisava dar um auto-ataque aqui, tá ligado? No cara ali. Eu tinha que arriscar. Nem mesmo as piores pessoas tiram o meu brilho do LOL. Nem mesmo as piores pessoas que fazem. Ah, ele já deu a topa, ele vai tomar no cu.